e boa tarde pessoal tudo bem com vocês espero que sim e hoje vamos adubar aí ó meus porquinhos acabaram com tudo aqui mas é assim mesmo vida que segue bora lá adubar mas tão bonitinha ó ah deixa eu mostrar aqui a teia aqui quebrou quebrou aí eu tive que tirar esse pedaço daqui tirei ficou só pra lá como tá meu limoeiro show carregadinho lindo tão pequenininho ainda se foi uma ficou só esse aqui agora tá amarrado pra não bagunçar mais minha horta ó como tá linda minha couve eu tive que mudar lá de cima botei aqui porque aqui não tinha mais nada mesmo que eles acabaram mas aqui tá ó meu feijão que eu plantei aí botei um tomate ali não sei se vai dar tudo isso aqui vou adubar agora meu pé de amora tá bonitinho não tem mais mamão já plantei de novo os pés de quiabo botei nova muda ó aqui tudo tá nascendo de novo porque aqui tudo fuçaram tudo aí rato tem mudinha de quiabo ó eu já fiz ó nascendo tudo de novo aí eu botei uma mudinha aqui de mostarda tô desenvolvendo bem aqui ali tem outro meu pé de cana o pé de cana o pé de cana eles não destruíram meu pé de chuchu não tão essas coisas mas como que vão tudo bonitinho aqui eu joguei porque disse que é bom adubar eu lavei o peixe aí joguei escama com água por aí meu pé de abóbora tá dando um fungo não sei se ele não vai morrer ó como tá ali mas tem um pé de melancia aqui vamos adubar começar adubar eu vou, hoje eu vou adubar com com da casca de banana vou botar aqui e já vim lá em cima mostrando pra vocês olha como tá aqui em cima tem essa alface bem aqui já tá botando flor já aí vamos lá adubar vamos adubar esse aqui esse adubo aqui é ótimo da casca da banana tem cheiro verde já encimentando outra matéria e sozinho aqui tá bom né e vamos adubar aqui tem mais rúcula que elas tão bonitinhas ah pessoal como é bom a gente ter as coisas naturais tudo orgânico não tem nada com remédio Ana já tem que se cuidar Ana não tá mais novinha a nascente doniço dona aquilo aí tem que ter tudo orgânico ajuda a gente envelhecer com mais saúde não é verdade? ó meu pé de machixe como tá aqui ó já tá botando florzinha ó pequenininho mas já tem florzinha nele eu acho que até já tá botando pessoal o sol aqui tá tão quente que é só flor mas já tá arrumando já tá arrumando tá top esse aqui eu mudei pra cá só não molhei ontem olha como tá as bichinhas tris do sol castigando e o frutinho aqui ó lindo maravilhoso e já tá vindo mais né? tá vindo mais tá vindo mais tem só que adubar agora vamos lá pra adubação tem que adubar essa galerinha aqui todinha ó tem que adubar e molhar a galera é aqui a galera aqui em cima oi gente agora eu vou adubar oi mami ta se atingar oi mami oi mas olha essas belezuras galera amiguinhas Vamos plantar Para a gente ter Essas coisas lindas aqui Tudo no pequeno espaço Dá um pouco de trabalho Mas eu não acho não Não tem trabalho não Eu estou fazendo exercício Bota escada Estou fazendo exercício A Aninha está A Aninha vai envelhecer Linda, maravilhosa Comendo orgânico E na Fazenda exercício Bora, desce Para a Aninha descer Então As minhas correntinhas Vou mostrar tudo para vocês Olha a minha armudinha de cebolinha Estão ficando bonitinhas Também gosta de adultos De casca de banana Ó Adubando E eu acho que vou molhar Porque aqui está muito seco O sol aqui está Olha meus tomatinhos aqui Já colocamos Pequenininhos Estão botando Aqui é tudo junto Misturado Então pessoal Tem coisa melhor do que a gente ver Nossas coisinhas crescendo Tudo bonitinho Tudo orgânico Isso aqui é saúde Olha o pé de couro Isso aqui é Nova vida É pessoal Porque isso aqui é Orgânico Não tem Não tem coisa para Crescer rápido Que tudo é Devagar Vamos Eu quero envelhecer com saúde Estou besta Chegar aos 50 em forma Os 50 Estão aí Estão vindo E Ana vai fazer o que? Se cuidar Plantando Ó Daqui não tem desculpa não Pessoal A gente pode plantar Nosso próprio alimento Ó Isso aqui Não tem desculpa A gente faz É prazeroso A gente não se estressa É só alegria De ver crescer Ó Como está aqui crescendo Ó Aqui é ruta Tá Ó Aí é assim A gente está gravando E o menino dizendo que vai Para o banheiro Olha como estão lindas aqui Essas minhas maravilhas Então vamos plantar Ter paciência Que uma hora Elas ficam lindas desse jeito Ó Tudo orgânico Tudo dentro de casa Nada se estraga A casca Você compra a banana A casca Você vai lá Ó Deixa de molho E vai só adubando É verdade É natural É natural E é só alegria Tá bom E vou olhar bem Elas gostam Vou botar bastante aqui Tá bom Ainda tem aquela parte ali todinha Olha como estão lindas Olha como estão lindas Coisa linda Olha a minha abóbora lá Olha Dá um close aí Dessa menina linda Coisa linda Orgânica Bora plantar Pessoal Olha a belezura aqui Pessoal Olha como está aqui Vê se não Não dá assim Pra gente ficar alegre Vendo uma coisa dessa Carregadinho Tudo no seu tempo Tudo no seu tempo Olha como estão lindas Temos que já Eu vou tirar na folha E depois eu vou Eu vou fazer uma colheita lá Sábado Aí eu mostro pra vocês Vamos adubar aqui Pessoal Curta esse vídeo Se inscreva no canal Isso aqui pessoal É É saúde É orgânico Vamos plantar Hoje em dia A gente está tão cheio De coisa De doença Só dessas coisas Que a gente compra Pronto Vai na feira Tu olha uma alface Enorme Tudo cheio de veneno E você plantando Um jarrinho Pegue sol Isso aqui é um desestresse É Isso aqui tem Eu passo o dia todo Gritando com o menino Pessoal Brigando com o menino Aí quando é de tardinho Eu venho pra cá Relaxar Estou relaxando Molhando minhas filhas Porque o dia todo Brigando com o menino E eu vou subir aqui Ó Aí só de ver elas aqui Crescendo Na delas Não tem coisa Mais maravilhosa Do que ver isso aqui E o lindo pôr do sol Daqui ó Ele já tá indo ali Ó Na dele Aí eu Olhando isso aqui Isso aqui é um É uma benção Que a gente Eu tenho daqui de cima Uma visão aqui ó Aí eu fico aqui Olha aqui Meus estresses Vão embora Vai embora Tudo na Santa Paz Então Deixe seu like Se inscreva no canal E vamos Plantar Pra termos Qualidade de vida Melhor Tá bom? Boa tarde Meus amores Fique com Deus